Eu levando minha vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vítima Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é, todas as piranhas Um banquete de reino, um bolso, um bolão de grana Apreciando uma da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila Na sua bunda, a marca da minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das banditas Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri das mulher Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri Vou levando minha vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vítima Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Tô no melhor momento, então deixa que nóis banca Revoada no alto mar, eu sono vindo a lancha Se assiste, é insaciável, tragem de laranja Que nóis despeja na sua boca e te deixa na onda Traz a erva da calife, um estraulho está lá visto Faz o que ouve no funk parecendo homem a calife Acostumado com as gringas, ela raja me admira Ela raja me admira Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri das mulher Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri E aí, só boa boa, tá ligado é ano que voa Diretamente da terra da garoa, SP capital das folhas Nóis gosta de conta, dinheiro e amor Num banca bucana, nem bluleb, nem sua É que essa mina tá metendo louco Vivo gastando, bocando demais Pes de pandora, testa, bicodo, quente, banquete, coma é um preto sagaz Só de crocodilo, cordão, pingetão, ouro maciço Ela sabe que é liso E nós vem pra mostrar qual é vagabundo No botão fé que nós podia Anda pesadão E quem tá na visão, cê tá ligado é o canetinha Passei dificuldade, mas nunca perdemos a linha Trocamos o prensado na 10G da flor purinha Sativa africana gostosinha E se nós tá de gente, bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa ali Tão gostosona, cai pra dentro E se nós tá de gente, bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa ali Tão gostosona, cai pra dentro Um brinde pros maloqueiras, pras gatonas sem massagem Tão gostosona, tá no engate E a morena é um veneno e hoje eu tô só de passagem Na hora, patronagem E se tu se apegar na morena, cê deita Pilantra, bandida, te pega, não deixa Louca, alucinada, na chá de buceira Da cor de bombom é a coça em a cereja E agora na roleta capital de SP Lá faz até chover, nó vai botar pra acelerar Quem quiser fuder é 011 o DDD E nós que é o 01 tá na linha pra habilitar Vai! E se nós tá de gente, bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa ali Tão gostosona, cai pra dentro E se nós tá de gente, bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, festa ali Tão gostosona, cai pra dentro Por que que essa bandida viu em mim Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados, roncando novinho De evoqueira nas pistas, capau no branquinho Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu bota Vou ver como que tá minha quebra Vou marolar só de marar E olho vai pelo parte dos outros Quem não pode é o seu louco e se moscar Tá ligado é coro Na favela fui desenvolvido Pra poder contar meu troco eu fui buscar Meu pote de ouro Na época da antiga me lembro das tia Enchi a boca pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada da minha moradia Perdi pro pai de lá de cima me abri Hoje a polo branca combina com o Soraya mas piranha Vestimone quer jogar Sente o cheiro da minha planta E vejo o céu quando me vê passar Forte ela fica quando tá comigo De presente pra bandida dei um novo nivus Mas é avançado e as calica tudo sabe disso Que o gangueiro tá na mídia o saldo tá bonito Lacoste nos trajes lancei a colab nova no Pell of White Importado da Europa me fala Aí maloca se as bebê não posa Quando vê o neguinho chucreza pesado de dedeira e cola Meu mano Jimmy Joyce me deixou avaliado No meu pescoço a casa, no meu braço um carro Foda-se a inveja, o cachê tá lindo Olha o gordão de meca de véio e o bandido Aí não me leve a mal, essa é a levada Patricinha branquela na garupa da minha africa Fala preto acelera, não para por nada Quer pegar uma adrenalina essa bandida revoltada E se nós tá de jet, bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, fez talento Gostosona, cai pra dentro E se nós tá de jet, bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, fez talento Gostosona, cai pra dentro É o GM, no beat, emplacado mais um Trajadão de virgula, Nike na camisa Cabelão na gilinha e precisa de gel Hoje eu fui ali, o rei da tesourinha Cato é careca, quer cortar no Manoel Crião na favela, ouvindo Paulinho da capital Dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, boladinho Moro logo ali E o vizinho tá quebrada com cara de cu Embrioso, olhos fulano Nervoso, eu no poste azul Pizarro fofo, é que hoje nós ronca mesmo Cansei de passar sufoco Quem desmerecia, hoje quebrou a cara É, que nas antigas ninguém dava nada É, começou a cortar na garagem de casa Hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte É agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, vai ser porque eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê Do malandrê, de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem pagar pra ver Lembro dos truta, de milho e duca As irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta Olha nóis, aê Lembro dos truta, de milho e duca As irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta Hoje é bololo pelas quebradas Tirei os trator de casa E já passei no rei da maquininha Já viei no corte que eu lancei E a solta que eu postei Até as mina reagiu no insta Quantas vezes eu trampei virado Hoje eu sei que foi necessário E mesmo assim vão falar que foi sorte Hoje os bica abaixa o tom de voz E se mexer com nós Vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pras comunidades Muita coletividade Nós é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro Que hoje foi costeirado O imparável luva de barbeiro Cortava de graça nas antigas E olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente Muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro Vou de na viseira Vou de na viseira Com a juju na testa Cabelinho na régua E o bigode infininho Manoel não erra Mas esse não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Que elas vai olhar pra mim Que elas vai olhar pra mim Porque falando da minha vida Onde tu quer chegar Falar é fácil Eu quero ver Matar no peito igual Nós é artista Monstro de periferia Nós mata o leão por dia Respeitando a veia do popô Nunca tivemos visão materialista Mas nós tá pagando a vista O que não tinha no sufoco Pra minha coroa Uma goma de frente pro mar E a minha eu vou reformar No alto do morrão Pra quando as crianças Vê e apontar Lembrar de mim Como exemplo de superação Pra quem falou Que o nosso corre Não ia virar Ó nós aí Fazendo mais um hit de milhão Sete do Manuel Tá na playlist do Neymar Não pode a nossa só cola Jogador de terra Bate maracá no pequenino Na brava anel Dei um raspa no salão Saí novinho Já fiquei no ponto Pra roletar a favela Domingão de sol estrala Quebrada toda Mas movimento Ae Andinho Manda aquele corte Que é mid Aquele memo Que eu vi ontem a noite Na tela De condomínio Big playboyzinho de novela Daqueles memo Vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira É chão na régua Mais tarde é marcha no foguete Que as gasta me espera Quem sabe o mar não tá pra peixe E vai fisgar ela Tô bonitão mas que beleza Corte de favela Salve pra todos os barbeiros Que rale topo o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo Deu close nos drags Salvou a foto deixou like Ô Manuel Manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping Entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Ô Manuel Manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping Entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço e talento Segue na luta, segue na luta, segue em frente Que quem trabalha Deus tá vendo É o GM, o beat Reblacado mais um Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Yeah 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 Viva de um tubinho Tadolim na régua Joramada pelo mais lindo 2, 3, 2, 2 E se a batida dessa música não for da hora? Não tem problema se essa canção nem foi mais E se não tem papel pra escrever essa história Eu escrevo na pele o que eu quero expressar De corpo e alma eu faço essa composição E pelas cintas da caneta eu venho te mostrar O tanto que essas palavras se encaixam no refrão É sobre gratidão que eu quero te falar Mãe pode ter certeza Vou encher a geladeira Em breve sua casa eu vou comprar De maladeza uma e vou com cereja E uma juju vermelha pra combinar E aí pai, pra sempre foi um herói Nunca deixou meus irmãos passando fome Deixava de comer pra sobrar comida pra nós Hoje eu te levo no melhor restaurante Ano 2000 foi a data que eu nasci Minha mãe olhou pra mim e disse Meu filho, cê vai brilhar meu estúdio Era o banheiro, eu só cantava no chuveiro Hoje eu canto no solo, tá de fácil O meu espaço ia arrepiar Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimparam meu nome na terra Um dia vou virar letra Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimparam meu nome na terra Um dia vou virar letra Obrigado Obrigado mãe Obrigado pai E a todos meus fãs Sem vocês nada disso seria real Obrigado por tudo Fé 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 Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu Corre na veia Carimparam meu nome na terra Um dia vou virar letra 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 E aí DJ Carimparam minha Carimparam minha Carimparam minha Milha na maleta da Lu E vistas bandida que é o passo Soco na vai tá de alto requete Bruninho da praia O MC quer via tá presente O bitch é luca Vibe é foda e não vai engasou pra sua mente Uma pena na alha Ela rebola na sacada Com mais sete amiguinhos E nós em cinco camarada Estica pra rola e pá na meira Bermidab Na passada de prom Pra ela ver que nós é embaçado Sempre posturado Diferente e favelado Modo chucringino Pra quem que ele pá do meu lado Hoje lá tá na house Vai ser cacete dobrado Manda as presença desse cabro Lebo vai ser no vapo Hoje é roncaria Só bigode Só bigode Fala pro recalque vem mais forte Que desse jeito cê se ataca Cê se morde Que as bebezona Gosta de fazer deboche Hoje é roncaria Só bigode Só bigode Fala pro recalque vem mais forte Que desse jeito cê se ataca Cê se morde Que as bebezona Gosta de fazer deboche Eu to de meca Eu to no geste Tranquilão pela cidade Eu to no giro dos artistas De roli na pilantrage Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Hoje ela senta na maldade Eu to de meca Eu to no geste Tranquilão pela cidade Eu to no giro dos artistas De roli na pilantrage Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Hoje ela senta na maldade Na blogue ni Uru Só eu tenho no Brasil Penta um caracol no colo Eu dando fuga na civil Almeto o sol no talo Eu vivo de adrenalina Só aprendi com o Ronaldinho Tem que só cobre minhas lenga Joga as quinzinha na piscina E faz a pose pra foto No terraço da mansão Tá chegando meu helicóptero Giro dos artistas É diferenciado Meu voz subiu tanto Que eu não assino Eu autografo Hoje eu to chefe Mas já andei de chevette Ouvi muitos olhos de gato Também muito MC Kevin Jamais esqueço do Daleste Levo no meu coração Viu tá onde eu to Eles foi minha inspiração Hoje eu to chefe Na garagem 15 jet Na malita Em espécie Cheio de dólar pra gastar Viajo pelo mundo Eu forgo em outros países Boto os dublês no bolso E mostro que eu não vou Joga no Thea na Avenida Pergunta quem tá Os menor da favela E fui lá buscar Hoje no tiro dos artistas Vou saber chegar Mantendo pé no chão E fumaça pro ar E ela me liga desde cedo Quer ir no pião Mudou jeito de me tratar Mudou opinião Viu que na favela agora Sou inspiração Mantendo por que tu Num peito sou revelação Sabe que a nave no asfalto Aro 20 e rebachado Quer as bota na picada É maloqueiro Deixa de lado ser calcado Quem que tá Os favelados Roubando a cena Do momento To de ó Mas será o ela já ficou Me olhando Olha o momento Que tinha lado e hoje Já passa focado Nunca tô só Deus que me guia Ele que é meu comando Tô na melhor Certeza que não vai ficar aí com esse alô Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De role e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Gela senta na maldade Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De role e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Gela venta na maldade Lembrei do Kevin Chefe Hoje eu tô com o carro chefe Um forte abraço pro estruta Que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração Também é escuridão Até caminhei pelo vale Da assombra da morte Hoje eu piso no paraíso Não contei com a sorte Fui eu e Deus No meu corre Conta nos malote Sorte Forte Filho do dono Tem o mundo na palma da mão Justo e correto Pelo certo Atrás do cifrão E a visão ampla Por isso o vulgo de Falcão Forte Forte De ser abritajado Só menor empresário Mas sente um faro Talarico frustrado Vai morrer queimado Seu lixo pela saco Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Já ela senta na maldade Eu tô de meca Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Já ela senta na maldade O erro tá aí, tá ligado? Erra quem quer Quem não pode errar é nóis, certo? Forte abraço Diretamente Restor de la fac Restor de la fac Restor de la fac Opis Paiva Riam Cadu As minhas bebezinhas Estão na faculdade É! Na faculdade É! Na faculdade Salvo gostou do ladrão Gostou Na faculdade Na faculdade Tem carro e tem mansão Não falta disposição Humildade é requisito Dinheiro tem um montão É o bondidos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos Conta os placos Eu sou de desilusão Eu sou de desilusão Odeio playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens Palhação deixa mó guela Roncaria forte E com o novo vive a fama No mar de tubarão Sereia vai virar piranha Ei Paiva As princesinha da faculdade Tá querendo banana split Só botadão As princesa da faculdade Enjoadão Só gosto das olhas O meu bondidos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos Na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Só botadão As princesa da faculdade Enjoadão Só gosto das olhas O meu bondidos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos Na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Foda é que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo Não pode esplanar Quando quer brincar Cola comigo Não gosta de bom e rustico Já sabe que o carro bicho Da ponte pra cá Bebê Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bateu Cheque mate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça nas tardes Fode as bebê da faculdade Entendeu? Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bateu Cheque mate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Só botadão As princesa da faculdade Enjoadão Só gosto das olhas O meu bonde dos que fora nunca Te maceta e te machuca Contra os placos na sua bunda Deixa mate Deixa bicho Deixa bicho Deixa bicho Deixa bicho Vai bicho DJ Aladdin O gênio dos bitch É o cotinho Então pega à visão Corpo gelado, corpo sem chama Senta pra cima, até quebra a cama Sabe que com nós já é um romance sem fim Eu não sou irredutiva Mas ela é irresistível Tipo água no deserto de peixe do marfim Uma miragem é sacanagem Mexeu com uma louca com essa bunda selvagem Colou pra bate, não aguento o play na parte do start Segundo round, respiro agora sem massagem Um beck, dois copos, dois copos e uma cama Ficou bacana, apaga a luz, bebê Eu posso, eu gasto, eu queimo algumas dama Tirando uma brisa vendo você descer Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não perificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não perificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Você não sabe como é que a minha cabeça pensando na minha gata Eu já tô vendo uma maldade no olhar e pensando Vários motivos pra eu poder te macetar Seu cheiro tá na mente e seu perfume no colchão Pra te dar diferente, gracinha ganhou o coração do tubarão Tu mente que nem sente, mas volta pra essa relação Não se sinta carente no embalo da solidão Já não tem asa, mas ama voar na minha cama Adora tomar tapa, minha boneca de porcelana Ela pede, não para, mas pode ouvir do Nirvana Sequência de tapa, minha diabinha sacana Vou te levar no funk, mas se preferir um pagode No carro só trap, mas só fode forte com rock Sabe que quando tá comigo elas vão olhar é fato Aposentei bem novo, jovem, rico e milionário Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espelha Maravilhosa, gata exuberante Eu sei que ela quer o falcão do funk Mesmo com a vida cara, eu tô gozinha antes Eu fidei um jatinho, cê quer ir pra onde? Se preferir, não fica aqui na cobertura Olha a vista do EI, jato e admira a lua Onde nóis chega, a turma do rama Caralho, Daniel, ela tá tão na sua E ela é do tipo que paga a sua conta também Mas eu não deixo porque eu envergonho o Caio Castro Mandela falar amém, pra filha dela é bom, hein? Eu tô levando chan-chan, sou gravaz do churrasco Vou te levar pro ar, vou te fazer voar Você vai gozar nas alturas Barra nos talalá, lili que vai cantar Não pode comer se a mulher que não é tua Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma ou outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular É um pouquinho Então pega a visita Tira da medê Distante Lava Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e de abar na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda dos olhos de mel Tatuagem delicada deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Fez prancha californiana Passou o perfume da Virgínia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo Pura sedução Já jogou feitiço em vários corações Chocolate com pimenta é o que define ela Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e de abar na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e de abar na cama Quente como o sol Anjo que caiu do céu Linda dos olhos de mel Tatuagem delicada deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Fez prancha californiana Passou o perfume da Virgínia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo Pura sedução Já jogou feitiço em vários corações Chocolate com pimenta que define ela Não mexe com ela não Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e de abar na cama Quente como o sol Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e de abar na cama Quente como o sol Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a luz É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma E GM Vem de longe Com tudo aquilo que me consome Sabe que hoje cê tá com homem Tipo fumaça aparece e some Tipo aquela gata que pegou meu telefone Perdida na brisa procura Na brisa procura Meu corpo sei que é sua cura Meu amor eu não tenho culpa Se eu só te quis uma vez eu prefiro a da rua O beat rolando Marca de bebida manchada no banco Vestido piqueto Teus olhos castanhos Olhar de felina me diz por que tanto Então vem, então vem Mostra logo aquilo que me faz tão bem Ser a capa do meu seriado A mais desejada do cenário Pegou minha banana e me prendeu nesse teu lado Às vezes de mim ela fala berra Mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê no zoli Mas quando a gente se tromba bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe né, como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão Ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora Eu acordo na ressaca e já couro com outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem beija lá embora Nem beija lá embora Eu acordo na ressaca e já couro com outro Tô levando a vida bem melhor, só Não quero ninguém também, nem passe próximo Pega nós no canavante No contato só as nantes Hoje eu quero você pra mim Amanhã se para nem vou lembrar Só sei que alguém passou por aqui E deixou só pra dançar no ar Talvez nós se vê mais por aí Nossa cota é não se apegar Claras e vencer no camarim Tanta mina não deu pra contar Tô curtindo minha vibe Então jogue não pare Vem por cima sua vez No conforto da nave Tô curtindo minha vibe Então jogue não pare Vem por cima sua vez No conforto da nave Tô vendo ela dançar no ritmo nessa batida Tô vendo ela ganhar o coração aqui do cria De uma cota que eu te vejo por aí na favelinha Passando e cantando com o sorriso que bacia Chega e tá solteira Troca a madrugada, esquece a vida alheia Curte sua vida de cego na cesta Joga a música, diz que ela é baladeira Então passa a foto De frente o espelho no histórico Fala que hoje tá sem medo De bola, joga aqui pro maloqueiro Que hoje nóis tá sem medo Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó, senta vai com vontade Deixa ela viver a vida dela Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó, senta vai com vontade É o GM no beat Emplacando mais um Coração aprende quando erra com vontade Música Música Ai meu Deus, lá vem ela pai Descer na ladeira e vai mexer com o maloqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com o cheiro dela Não poupa a vaidade nos trajes mais chave Não mais cinderela Vai na picada maloca, sopra a chave Avaça, tocando lindo poçante Carbura num canque rasante na quebra Toda de lábio ela amava pra impressionar Dinheiro não é mais problema Ela tá no seu corre, ela não é em choque Ela vai na sua luta, ela se mantém Chega final de semana, ela parte pro baile Ela pega um combo na noite, madruga Quer se sentir bem Ai meu Deus, lá vem ela pai Descer na ladeira e vai mexer com o maloqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com o cheiro A gatona cansou de garupa Montou na buchuda e foi embora no toque Seu cabelo batendo na bunda Trajada de prada e no peneque choque Desenrolada demais Ela já sabe o que faz Habilitada então vai Pega a gatona no toque Deixa malandro pra trás De onde ela veio tem mais Olha que mina sagas Deixar as inimiga em choque Eu de quebrada te vi De longe o pai te ganhou Jogando olhando aqui pro maloqueiro Seu bonde passou por mim E a danadona furou Vai levar uma quem chegar primeiro Ai meu Deus, lá vem ela pai Descer na ladeira e vai mexer com o maloqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com o cheiro Ducati de Avel Ela se sente bem A 180 por hora sem não ver mais ninguém Rasgo o vento igual a bala Sensação que nada paga Vai se congelar o tempo Enquanto o carbonoide chove Ela fica facear quando me tromba Lá não é gente, sabe que não é banca Privesse pio em Copacabana Enche meu copo e busca minhas gramão E na sua boca derruba bucanas Pode vir você, mas se copirar Ligo pra nada, americão Pra estilo brasileiro com muito mais grana Ela sabe empinar bem Joga na minha glu-cuta Eu dou um gole no whisky Ela fica mais safada Jacuzzi, 64 graus Box, embaçado Histórico é mogué Prato cheio de palhaço Não tem buchicho Ela vai no corre Tá sem compromisso Botou silicone, já viu? Viu? Uma gatona igual essa Tô com foguetão A mil Junto com sua amiga Chico vou bailando Não precisa depender de ordem Ela mesmo vai pro próprio corre Apequitado botou no seu nome Na garagem coleção de porte Vive com nós que tem a senha do dinheiro Por onde passa é assunto É o casal maluqueiro Terror dos boy de ver nós enriquecendo No condomínio de luxo no requinte tô vivendo Ai meu Deus, lá vem ela pai Descer na ladeira e vai mexer com o maluqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com o cheiro Ela é 01 Passa de nave importada Coisa que não é comum Não depende de homem pra nada Ela faz seu papel Corre atrás da sua melhora E tem aquele mel Que a abelha sempre volta De bulbo, perfume da Montlé No rosto a Juju, um sonho de mulher Tá no toque da X1, ela não anda de a pé Veio da leste pra sul, curte um baile de favela Deixa ela passar, não olha nem mexe Uns perguntam se ela é do job, outros pensam que ela é do set Ai meu Deus, lá vem ela pai Descer na ladeira e vai mexer com o maluqueiro Ai meu Deus, ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com o cheiro DJ Aladim, o gênio dos beat E aí Dila, novamente daquele jeitão Que nós tá ligado, pesadão Escuta Traquei pesadão, fumando um arrecer Tocando o Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero emmenagem Brota e se gosta, cola na grade Mais dentro do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro, acho que tá com as patias para pau Fora o fiapa, ventuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, refoada dos irmãos Rope de perversa e no colo, cê vacilou Tudo bem, conhece os pás Nos bico pesa até que cê pás Entre sempre e só e o sempre Aprendendo com os fatos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom andar sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo O que era pouco eu vim girar Tempo passa, muda a fata Senão já cansou de chorar Vou folgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na radia No giro louco de uma luta Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no paypal Com dólar na baluta No palácio isso tá normal Hoje nos trajei amor bonito Pois é, quem diria nós tamo rico Peixão Um camarote do vitri Taste 20k de puta e whisky Tava jogando cara Jogando pra cima sua ropa Pegou teu que te come gata Fala no ouvido safado Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho, novo e conta numa beira Nós é midi e ela gosta Mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar O menor de panameira Numa doutor pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira o nano aparte Tipo jet com a camisa do timão Na face, squaring red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nós tá feroz Faz sacota e cava o cheque Não aceita facilita Quer viver a minha vida Jogado na favela, ninguém dava nada Dois anos depois tô de novo e na gira Interesseira não passa perna em malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Se jogou nois por aí O disfarce na régua, picada de quebra De na visera tu chapa o peão Mas não vai ver, nós conta mais moeda Nem correr pela quebra com troco pra pegar o busão Hoje no esporte tô bem mais confortável E na luta do dia a dia nós se aprimorou Quem torceu contra eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar quando ver mais um que o neguim lançou É que nós tá bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé e agora É nós que enforga Cantando nota, dias de glória Pois é, acompanha aí que agora O feed pra te assustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora O feed pra te assustar do vius maloca Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes, tocando essa áudio Tô na zona norte, as cachorra late No alto falante, ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no babote, no giro na cidade Nos trajes mais bonitos, nós fecha camarote Que é os moleque bandido que estoura no norte E os bico enrustido, se incomoda com a poche Calma aí meu amigo, hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle, os progressos ativados A maldade é podre, por isso tô blindado Dentro da evoque, com os fumei lacrado Fogo na smoke, joga fumaça de ice Nós vai atracar bonito Do jeito que nós queria sem perdão Pra quem tirou Vai ver nós brilhando tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bom de bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na norte pra ver qual o esquema No beck exala, a qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca nas ideias sem leme É lena, pois é, pois é, pois é Comédia, vota de ré Quede praxe, fuma um na favela com meus irmão É normal os invejoso, inveja só quem é bom É comum essas bandida querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Acompanha aí que agora o feed pra assustar Dovios maloca com fiapica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Deixa reta, a tropa do progresso é uma insuficienta Deixa reta, a tropa do progresso é uma insuficienta Se eu não morrer rico eu vou morrer no processo Sei que a luta é long e o que tiver que ser será As do condomínio tô escolhendo qual quero Se vim de graça nós vai amassar Abre o teto da Panameira Com duas putas sentindo a Ilha Bela Back de Ice e fumaça na Anchieta E a passageira tá com fogo na boneca Eita Não vem falar pra mim de sentimenta Amor eu tô correndo Bandida eu não namoro Não posso perder tempo porque meu tempo é dinheiro E você só faz por dinheiro Eu não posso perder meu foco Melhor fase Foi quando eu decidi largar Daquela que não me quis Na minha pior fase Hoje vai montar no meu navão Só pra ter a sensação de não me ter Agora é tarde Vai ouvir o ronco do trovão Quando atracar no bailão É os bens nossa gacidade GM É os bens nossa gacidade Abre o teto da nave linda que eu ralei pra ter Hoje nós bota ela nas fotos Põe pra deter Bem nos ouvidos do Zé Porva Que não aguenta Nós passando carona cavalona Querendo me dar Com a tropa do progresso Ela desfruta e senta bem GM na batida Vai fazer ele ir além Desce grandona Bebezona Não corre louco desde o 994 Esse argumento Luta pra poder sair do veneno Vou deixar um salve Um forte abraço Pros truta que tá na rua Pros truta que tá privado Que pra Deus um dia é como fosse um ano E um ano é como se fosse um dia O choro do recalque vai ser livre Fé em Deus Daqui pra frente é só alegria Com a tropa do progresso Ela desfruta e senta bem GM na batida Vai fazer ele ir além Desce grandona Bebezona Com a tropa do progresso Ela desfruta e senta bem GM na batida Vai fazer ele ir além Desce grandona Bebezona Pega nós um cano na quebrada Só de carenada Pra lá e pra cá Lembra nós quando não tinha nada Nem o bode sem pra cá Pra nós roletar No jet da hora com as bebê de cbmil Passei na favela na moral que viu viu E as que não deu bola no sembrante se abre Quem desmerecia ficou em um bonde partinho Brindadão de fé eu tô firmão na luta Tava na labuta no boy atrás do meu Com a sala que quer Outras big pra disputa O desejo das putas é pagar que o GM é seu Fiz meu pé de meia e fiquei longe da bagunça Minha ausência fez vários se perguntar Mesmo no quieto pra arrastar uma ou duas Levando uma sem se deixar levar Brindadão de fé eu tô firmão na luta Tava na labuta no boy atrás do meu Com a sala que quer Outras big pra disputa O desejo das putas é pagar que o GM é seu E o recalcado vai se indignar e ver que nós fluiu Vai bater e vai voltar porque eu sou luz São vários fãs e várias views E o caminhar, Deus que conduz Viu nós passando cá de escoveira e sem placa Na quebrada jogada mais de meia milha E na goma do pai só vem siliconada E se não for não passa nem na portaria Mano paga simpatia Diversas cores saboriza reveria Hoje o tigrinho patrocina Vai bancar seu job e o da sua amiga Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grão dura Bebezona Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grão dura Bebezona Ela difícil de ter mas nós foi buscar Hoje tem na mão pra usufruir Elas quer prazer Quer me namorar Mas não tava lá Quando eu sofri Pra me obter procura pra certa Mas não é fácil assim Quem não chorou minhas lágrimas Meu sorriso não vai sorrir Quando foram os tempos de chorar Sei bem quem tava e quem não vi Por isso comigo vai se levantar Só quem tava lá quando caí Elas dançam até o chão pra me conquistar Que é meu coração adquirir Mas nós é muito tipo Pablo Escobar E baladeiro igual Ronaldinho Deixa vir Garrafas e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Deixa vir Mulheres e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Foi caixa postar quando ela ligou no iPhone Tá se aproximando querendo saber o meu nó Agora tá fácil que os menorzinho tá voando GM no beat e nós chegamos em placas Eu sou menor assim da favela E não perco minha raiz Desfrutando o bonde, mantendo minha diretriz Deixa os menor vivem, nós merece ser felizes No toque da carenada pra quebrar deu bom sentido Ajuda tudo Falo o que quiser mas o bonde não tá mais duro Tô em alto nível conhecendo outros mundos Sofrimento passou e invejoso fica puto É Irá madrug Eu vou pelo dia Ela procura Tô no vitrilo e diz que é minha puta Sei que tá no sigilo Nós se trova, Lau Se liga e eu desligo Com a tropa do progresso, ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona, bebezona Com a tropa do progresso, ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona, bebezona Com a tropa do progresso, ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além É o GM no beat, emplacando mais um 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 Hoje eu te ganho da cocina Puta não para atrás do meu A sala que quer outra, bing pra disputa Pendejo das puta é pagar que o GM é seu Diretamente é, restante love fuck Madruga propícia pra sacar a nave na rua Sempre ando desposonando da pano perrado De Prada Milano mirando as bebê da rua Gatona pode vir que hoje o bolso tá forrado Jogado, na P de uma milha que comprei do outro lado Vivo na loucura agora que tô milionado Dinheiro na caba tem até o pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro é só nos melhores amigos Colecionando casa, cara em cada condomínio Assombrando a macana, o toque tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Para os bico querendo saber o que nós tem e o que nós faz Mas fica a dúvida Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Deixa vim Se envolve sabendo que a madruga é louca E nós é mais louca ainda Enfim Dois trago na massa e a maldita pousadona Se aproximou de mim Bateu papo Veio de viagem Chegou hoje em São Paulo Quer conhecer meu lado maloca Viu minha foto no Instagram Desfilando de macan Comentou, feitei minha nota Sei que a vida não é só flores Mas se existem dores, deixa o tempo mostrar Que se pra você eu fosse Um cara infiel Mas te faço gozar Vou de dois escape que é baile na quebrada E o foguete sempre foi a atração E se ela avistar que é nóis no toque Joga a cara de deboche Pra chamar minha atenção Pura lupa Maloqueiro bem conceituado Elas querem suar com a tropa do sigilo é vapo Nós é artista mas nós vem dos outros lados Contando dinheiro de placo Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro A silhueta da limfeta começou a jogar Cá minha meia cortando com uma roda pro ar Cá pura feita pelos D que é pros bico escutar E entender que onde nós tá eles não pode colar Minha caminhada foi louca e eu já trampei na boca Já vende balinha pras madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei que entendi que não era bom Minha tropa é foda num capa, bico não entende nem Como é que pode o maloqueiro tá com a plata Taca fogo e mete marcha, manda descegar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho, trumbeu com o maloqueiro que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo a brejinha Pagode, sertanejo é o que ele mais ouvir E olha só que brisa Que filho, do nada esse parceiro começou ta vida Com sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançaria E olha só que filho Quatro vidro baixo chutando é nós que voa Olhe até de placa e na madruga nós assobra S, A, C, M, D que torna elas mais loucas Nós levando uma mesmo com quem se incomoda Na pista, noitade a milhão Fumaçando do bom, não tem preocupação, gastando de montão Perguntar quem elas quer acompanhar Nós desfejando a mudão, correr sem condição De tarde a milhão, tocando o torpedão Deixa os maloca voar Elas quer se envolver com quem tem Vai além, te faz bem Sabe que é os cara do dinheiro Nunca achou alguém tão além Dos que vem e que tem O bolso forte cheio de dinheiro Fala baixo que quem ta passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem ta passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Sente o cheiro, os cinco estrelas Ambulante é o terror dos boy Manda fechar a casa de massagem Porque a tropa do sigilo tá encostando o puto no dor Passa da cara os bigode mais chucro E pras puta que joga suja é o bonde dos lava-tudo Ração prazer, polvinhas, conquista que gera assunto Coleção de cilindrados, maico da zona leste O cartão preto, canta maico, carro chefe Quem quiser fazer dinheiro pega a pá e cava o cheque Fala baixo que quem ta passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem ta passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro É o GM no beat Emplacado mais uma Emplacado mais uma Desacreditado eu já me vi Me insegurança me perdi a sonhar A tia da igreja um dia chegou em mim Disse que tinha algo que Deus mandou falar Ela falou descansa que ele ouviu meu choro E a recompensa vem pela manhã Tive fé na promessa foi pra o destouro Lancei uma goma lá no aruá Sentia se chupa velado vencer Dá um passo pra trás que já tá chegando Achou que só vocês podem obter Deus é perfeito no que faz E na quebrada de foguete é lazer Desmerecer jamais Só seleciona quem tava com você Que eu fui Vários ficou pra trás Prioridade é deixar a geladeira cheia Mas não deixo de sonhar com a meia meia Acelera e não breque Fé e foco na meia A gente planta pra depois vir a colheita Enquanto vários plantam ódio eu plantei amor Eu vi vários chegar no bode e depois ficou Tem dois lados da moeda Dei a César o que é de César Tacando fogo na inveja Eu tô mandando marcha na boné Que eu vou Passei pra dar um raspão na quebra Trompei uns truta na vinhela Antes só era cross Hoje é motor melóis Na minha garupa um parceiro que heróis Vê se não chora boy Os menor tá boy Filho herdeiro não vai colar com nós Me lembro bem Quando eu precisei Só Deus me ajudou Eles viraram as costas Quando eu contei Dos sonhos que sonhei Eles rirão de mim Fiquei até sem resposta Quantos quer ver você no vale Sua fé morta Hoje o homem de branco bateu na minha porta Esse homem era Jesus Ele me trouxe luz E disse filho vai ter uma reviravolta Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Na minha vida é só ele que pilota Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a lupa e saquei a corda pra fora E a nave nós conduz Fiz o sinal da cruz Na minha vida é só ele que pilota Eu tive fé Acreditei Busquei pra Deus Orei Pedindo proteção Fases e fases não desanimei Hoje eu passei Num lindo torpedão Na caminhada nós buscou Em meia luta Ao contrário de quem falou Lá na labuta Nós tá firmão Como é que pode Coração forte De primordial pro gore De primordial pro gore Me fez ir buscar correr atrás Mostra que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passa de a milhão cortando o vento É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Diretamente Restante Lovefuck Restante Lovefuck Tinha que ser ele bem, mulher Ave Maria Tinha que ser o senhoria Pode até gritar meu grupo Magdares Nas baladas eu ronco e curto Eu sou de casa Na plaquinha ninguém tá puro Desce garrafa Resto só de barra Espuma te corre na língua E no peito das comissoras Até ninguém tá puro Então desce mais como de Dom Peiê Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas No jaca No raca Mas o velho pix antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada Como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te comem no quieto Por isso o almoço e janta Quando ela me tromba É sempre aquele resumo Odeia os que socam fogo Quero aqui só cafudo Por isso toma o jeito do vagabundo Todo tatuado Semblante de chu Infinito cash Carros velozes Boatos Bebidas mulheres Modo igual Guilherme Bebi na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai da GP trapilado No fundo ela sabe que os muleque manda Licor 40 No arroba do Insta te come design E aí Guilherme Cê tá tirando com esse tal de pai Modo cafajeste Que hora cê vai voltar meu? Tô te esperando Modo cafajeste Ixi Mal boqueta hein Moriou pro seu lado hein Infinito cash Carros velozes Boatos Bebidas mulheres Modo cafajeste Bem vindo a noite paulista Onde tudo acontece Infinito cash Carros velozes Boatos Bebidas mulheres Modo cafajeste Bem vindo a noite paulista Onde tudo acontece Cominicui 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 Coninicui Conexつ